Bastante escorpião, vermezinho assim. Como você está se sentindo aí? Um pouco nervosa. Parece igual o que a mãe faz. Por lá. E é mandioga. Oi, eu sou o Valentino. E eu sou o Gionata. E estamos embarcando em uma aventura épica pela Tailândia. Vem conosco conhecer as praias paradisíacas de águas cristalinas, os templos milenares que nos transportam para outra dimensão e os sabores exóticos que sua culinária tailandesa oferece. Nos próximos dois meses, vamos nos jogar de cabeça nesse país que atrae milhões e milhões de turistas todos os anos. E aí, bora com a gente nessa jornada? Alerta! Se você está com fome, não assista esse vídeo. Ou sim, pois hoje vamos visitar duas das áreas mais icônicas de Bangkok, especialmente para provar comidas de rua. Começando com o mercado flutuante especializado em sobremesas e terminando na maior Chinatown do mundo com suas estranhas iguarias. Estamos aqui na parada de ônibus. Vamos esperar um ônibus para ir para o mercado flutuante. Vamos ver como é que é. Geralmente o pessoal vai de Tutuque ou de táxi, que dá mais ou menos uns 200 bar para ir até lá. A gente não tem pressa. Então vamos ir de ônibus mesmo. De ônibus. No ônibus e no metrô, esse é o mais massa, porque tu escolhe aonde que tu vai parar. E aí conforme aonde que tu vai parar, eles te cobram. Mais ou menos. Aí tem essa senhora que é a cobradora, que vai ter cadeira em cadeira aí cobrando. Chegamos aqui no Clon Latmayon. Vamos esperar aqui o barquinho. Vamos ir. Mais ou menos então é 100 bar cada um para ir no público, digamos assim. E público, barco público. E 200 cada um se for privado, só os dois. Mas esperar o público, que vai todo mundo junto, é mais divertido. Durante séculos, os rios e canais fizeram parte da vida social e econômica da Tailândia, como meio de transporte, fonte de água para agricultura e consumo doméstico e como locais de celebração cultural. Tradicionalmente, os mercados flutuantes serviam como locais centrais para o comércio e troca de produtos agrícolas. Saiu o barco. 45 minutos a voltinha. 200 barcos, os dois. Tem outras pessoas também. Vamos ver como é que é o mercado flutuante. Como está sentindo aí? Estou com medo de topar o barco. Vamos dar uma voltinha aqui nos canais. É um canal mais ou menos pequeno comparado aos outros. Tem menos mercado, digamos assim, na beira do rio, mas a experiência é a mesma. Vai comprar o marco velho. Tem que ser corajoso. Chegamos em um outro mercadinho aqui, paramos o barco. Agora 20 minutinhos aqui, dá uma caminhada, ver como é que é e tal. E depois voltamos para o tourzinho. Não tem muito barquinhos na beira do rio, mas é legal a experiência também. Após o desenvolvimento do sistema de transporte rodoviário na década de 1950 e 1960, muitos desses mercados flutuantes desapareceram. Por sorte, alguns deles continuaram suas atividades como faziam há décadas atrás e tivemos a honra de poder ver bem de partir. Pedimos um sorvete aqui, desde aqui. Um de uma fluta que se chama lite. Vamos provar, dá uma olhada como é que está. Tem o que é isso? Arroz, então se fosse um arroz, pegado, grudadinho. Vamos provar. É a primeira? Vai. Com leite condensado. Com leite condensado, olha lá. Não sei. Não te gostou? Valentina quer roubar meu picolé. Então esse aqui é o picolé típico aqui. Eles colocam nessas forminhas aqui. Já colocam aqui o videozinho. E aí é assim. É de limão. Limão. Não, laranja. Laranja. Essa aqui é misturada. Tuti frutti. Tá bom. Tá bom. Essa aqui é gigante. Mas essa é a fruta. Como você joga essa fruta? Núria. 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 Acho que é em português. Núria. Então ela está proibida aqui. E tem uma lei que se você atacar uma pessoa, tipo, jogar essa fruta em uma pessoa, tu pode ir preso e tu pega os anos de prisão ou a quantidade de dinheiro que tu paga, a quantidade de espinhos que tu acertou na outra pessoa, porque ela tem, tipo, uns negocinhos de espinhos, sabe? Tipo, umas coisinhas que vai saindo pra fora. Aí, conforme a quantidade de espinhos que acertou na pessoa, tu pega os anos de prisão ou a fiança, digamos assim. Seguimos o passeio. Esses canais, na verdade, eles foram construídos porque não tinha estrada aqui. Então não tinha estrada, então era difícil o louco, os caras construíram esses canais. Além disso, eles construíram pra defesa. Então, imagina um inimigo vim aqui, eles têm que pular o canal ou tem que pegar um barco e correr todos os soldados e pro outro lado. Então eles construíram isso aí. Ele entra, né? Você vê como é que passa os barcos aqui, ó. Bem do ladinho, do outro. Ah, aqui, ó, tem todos os barquinhos. Aqui é o banana, fruta. O barco tem ré? Bem, tá dando ré aqui no barco. Tá indo pra trás. Não é só nos mercados flutuantes que tem comida. Fora da água também tem e com muita variedade. Pra falar a verdade, o melhor mercado que já visitamos foi aqui. Com muita comida, muita bebida, frutas e especialmente sobremesas. Muita banana, muita fruta. Várias plantações de banana por aí ao redor. Esse aqui é o coração da banana que eu não sabia. Essa parte de baixo. Conhece que minha mãe fez o xarope. Ah, sim? Pra curar minha... Asma. Bronquite. Ah, bronquite. Esse é o coração da banana. Nem conhecia, na verdade. Eu não sei o que é esse aqui. Não sei. Tá super diferente. Não, não. Mas tem coisa diferente, na verdade. Não sei. Vamos provar esse aqui? Tá bem. Vou querer. Quais certezas que eu amo? Vamos ver. E as quantas coisas? Bom, vamos provar esse aqui que parece que seja uma mandioca. Tem bem, bem a cor da mandioca. Esse que é um negócio quente que parece leite. Quente? Ó, tá quente. Vamos provar aqui. Tem cheiro de mandioca. E é mandioca. E é mandioca. É mandioca, mas é mandioca doce. Eu acho que eles fazem um... Acho que eles fazem como se fosse uma sobremesa, tudo isso aqui. Tipo, tá super doce por cima, mas é uma mandioca. Bom? Tá bom? Sim. Não, tá ruim não. Tá bom. Tá bom. Vou provar esse negocinho aí que veio junto com a mandioca pra ver o que que é. O que que parece? É de coco. Coco? É de coco, sim. O que é? Mas não sei nem como provar. Tá, pega um pedaço dessa da mandioca aí e coloca... Dá uma cochada aí dentro. Bom? É diferente. Sim? Sabe bem diferente. Hum. Tá bom? Gostou? Bom, o melhor mercado que eles já veio até agora é aqui nesse lugar. Não sei porquê. Era pra ser o floating market. Não tem muito floating. Não tem quase nada dentro dos canais e tal. Mas o mercado que tem aqui é muito top. Tipo, o mercado na terra mesmo, né? Eu tenho mais diversidade, mais comida, tipo, comida típica tem todas aqui. Muito, muito, muito bem diversificado. E muito boa. E os preços bons também. Econômicos, tipo... E aí os lugares turísticos que a gente foi, os mercados são meio, mais ou menos assim. Mas aqui vale a pena. Estamos indo agora pra Chinatown, Chinatown, a maior comunidade china, chinesa, chinesa. China é em espanhol. A maior comunidade chinesa, fora de China, claro. Cerca de um milhão de chineses que vivem aí na Chinatown. E vamos dar uma olhada, ver como é que é. Nós atrapalhamos. Vamos até o lugar. Era 30 minutos caminhando, parecia. Mas daí chegamos no lugar, onde era pra passar tipo uma ponte. Mas não tinha ponte. Que era só passava de barco. E não tinha barco pra passar. Então, temos que voltar. Onde a gente estava e tentar achar outro lugar pra ir. Pegamos um táxi. Não achamos a saída. Nem Tuk Tuk não queriam aceitar nós. Agora sim, chegamos na maior Chinatown do mundo. Mais de um milhão de pessoas vivem aqui. Vamos ver se vale a pena e se é bonito ou não. Como muitas pessoas dizem, acho que sim. Vamos lá. A Chinatown foi fundada em 1782, quando Bangkok foi estabelecida como capital da Tailândia. E serviu como lar para a população chinesa, principalmente os Tao Teo. Que logo se tornaram o grupo étnico dominante na cidade. Atualmente, quase 10 milhões de chineses vivem no território tailandês. Chegamos numa época boa aqui também, porque está perto do Ano Novo Chinês. Então, tem muita coisa legal, tipo, cor vermelha. Então, eles têm o Ano Novo Chinês vermelho, que é o ano do... O que? Do coelho? E aí está tudo adornado aqui, as luzinhas. Aqui está bem bonito. E claro que não podíamos falar de China sem falar da comida. Brasileiro, quando vê uma fila, eles querem entrar numa... Aí o senhor... Um dragão. Um dragão. O que? O senhor que... O que? Que quando os brasileiros querem ver uma fila, querem já entrar na fila. A gente viu uma fila aqui... Deve ser bom. Deve ser bom. Tem um carrinho aqui vendendo bolinho de chuva, parece. E tem uma estrela Michelin. Então, vamos provar. Não sabemos o que é, mas vamos provar. 30 minutos de fila. Deve ser bom, né? Deve ser 30 não. Quase. Nossa, foi rápido. Pedimos o hospital dos bolinhos. Deve ser um bolinho, Filipe. Tipo um bolinho assim, parece igual o que a mãe faz. Vamos provar. Está quente. Quente. Mas está bom. É igual o que a mãe faz aí, ele já pegou. Igualzinho. Mas está bom. Mas é uma confusão aqui de gente. Achei que na China tinha bastante gente. E aqui tem bastante gente também. Pouca lugar. Mas é bom que tem vários mercadinhos, vários negocinhos de comida. Lojinha para comprar coisa. Muito, muito top. Alguns milhão de pessoas aqui nessa rua. Tipo, passa caro na metade disso aí. Aí nas costas, assim, no ladinho da rua, meteram várias lojinhas de comida. E aí as pessoas vão e vão e vão e vão e entram e vai de volta. Uma loucura. Muita coisa de mar. Então aí tem ostra, tem... Eu nem sei como se chama isso aqui. Mas shrimps. Olha o tamanho disso aqui. Esse é o lagosta aqui. Tem de tudo aqui. O peixe ali. O peixinho aí já grelhado. Bastante escorpião, vermezinho assim. Está difícil de encontrar coisa para a senoreta aqui. Tudo tem... Tudo tem carne. Carne, hein? Bastante carne. Eu tenho fruta, mas eu não quero essa fruta. Ah, não. Os chineses comem bastante carne aqui. É. Vamos ver se achamos alguma coisa vegetariana. Pastaí. Ah, pastaí, mas... Mas acho que vai ser... Aqui, né? Sentamos aqui. Aqui deve ter alguma coisa. Sentamos pelo menos, porque pode ter... Um... Como 30, 40 minutos aí na fila. E agora vamos esperar mais uma hora para a minha comida. Espero que seja bom. Chegou minha comida. A Valentina vai ficar aí lambendo o dedo. Ela que tinha mais fome. O que eu vou fazer? Vamos comer. Pedi aqui um arrozinho frito com porco. Por fim, chegou da Valentina agora. O que você vai comer? 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 Está quente? Está bom. Está bom? Olá, Jússida. Está bom. Tudo com fome tem bom gosto. Agora estou feliz, hein? Agora sim, hein? E já tenho outra cara. O barriga chega. Coração contento. Isso foi só alguma das comidas típicas que provamos aqui na Tailândia. Temos muitas outras cidades e pratos para provar. Então, se você quiser acompanhar nossa aventura, se inscreva aqui no canal, curte e compartilhe o vídeo. E nos vemos nos próximos. Bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye. E as coisas lá na placa, tudo em Thai, então...